Música Então galera, vou atravessar aqui Do outro lado aqui tem um ponto legal Para fazer uma pescaria E vamos ver se achamos que ponto Ai, me deu o grosso Olha que poço que tem lá na frente Olha o outro aqui E a natureza é bela né E eu só quero agradecer a cada um Que está com nós aí no JBR Pescarias Vocês que estão chegando aí Sejam bem vindos Um abraço para todos E que Deus abençoe a vida de todos Grandemente E vamos ver o que que oferece Nessa tarde aí para nós aí O lugar é que promete Minha gente, promete mesmo Eu acredito que nós vamos pegar muito peixe E Vamos pescar Ó Dois maracujazinhas ali Já vinha para lá fazer uma isca galera Vou me usar de isca Vou me usar de isca O que que é isso pessoal Mas eu peguei umas traíras Olha galera Olha que bigode Que eu peguei Puxei até de bobeira Que nem diz o outro Mas é um bigode bonito Olha aí se não é um bigode bonito É o bigode Ó E vamos botar no balde Põe uma fia rica Havia muitos anos Que eu não via mais Esse caranguejo preto aqui Olha aí Até me lembrei outro dia lá em casa Esse caranguejinho Havia certo que eu não via ele Põe galera Olha que carazão bonito Que eu peguei aqui Que carabra bonito Vai para o balde junto com o jundiagem Vou levar o balde mais perto de mim E vai para o balde Mais um carazote galera Mais um carazote Mais um carazote Mas esse aqui ainda é filhotão Nós vamos dar vida para ele Para a vida Que bom galera Que bom galera Eu não disse que tinha pegado Um pedacinho de piava É uma baita E vai para o balde Nossa estava com a minhoca Ela não quis Mas a piava Ela chegou e bocou Vocês viram? Nossa Vai para o balde Ai quase escapou Ai quase perdi Mas está aqui Uma piava galera Essa piava aqui A gente pode pegar Traíra daqui E traíra é grande Então vamos botar ela no balde O balde está logo aqui Que é um piavão Qualquer coisa Nós passamos no dente Opa Opa Esse já vai para o balde Minha linda Ele é um carazote bonito O balde Pegou, pegou Levou Um carazote Um carazote galera Um carazotezinho Que nós vamos dar vida para ele Ele tem muito que crescer Só vai para a vida Ai galera Escapou Ai Trairona Bonita Ela não grudou bem E foi A bateria do meu celular acabou Onde eu estava pescando Onde eu estava pescando Era bem perto da minha casa Onde eu moro Eu moro no centro da cidade Eu tenho um prédio Eu tenho um prédio aqui Mas não é bem no centrão No centrão E aqui tem um tico-tico Eu tenho um tratadorzinho dos meus passarinhos Foi lá comer um milhozinho picado Os peixinhos ainda estão vivos Traíra bonita Um bigodaço Dois caraz Uma piava Que está morta A pescaria dessa tarde foi muito boa mesmo Boa Já dei um frito O meu laguinho está aí Onde eu trago as tilápias Quando eu pego as pequenas E eu galera Quero agradecer você que está com nós aí Que está chegando aí Sejam bem-vindos no JBR Pescarias Aquele abraço para todo mundo E que Deus abençoe a vida de todos E vamos ver o peixe E se estiver gostando Deixe aquele joinha Compartilhe com os amigos Se inscreva aí no canal Para dar aquela força Para o JBR Pescarias aí JBR Pescarias é porque é Juscemar Bajo Radavanski É um italiano com polonês E vamos ver o peixe Aí ó Tudo vivo Não foi muito Mas já dá um frito legal Porque a traíra é grande O jundiá não é pequeno Os pequenos a gente solta Fui galera Abraço para todos